Poxa, olhando o passado Vem que todo mundo mudou Anciso, cheio de dores Querendo novos amores Talvez, pois, tá cheio De viver na rotina E o que me anseio Antes de entrar no palco Sou a bailarina Percebo que pouco e que eu fico É o Senhor Alívio Tudo é motivo Subiço Feito a cabeça sem Compromisso Tudo eu já vivi Um pouco de cada No mundo eu senti Não quero mais nada 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 Não quero mais nada